Agora que acabou 2020, eu acho que todo mundo quer tirar aquela skin de Natal ou de Ano Novo que você tiver feito, cara. E até pras pessoas que não tem Robux aí, mano, e se você quiser tá fazendo um avatar legal, mano, pra você tá usando aí durante o ano, cara. Eu vou tá te mostrando aqui alguns dos melhores itens aqui que tem de graça, mano, pra você poder tá fazendo o seu avatar legal. Eu vou tá mostrando chapéu, coisas pra costas, tudo, tudo, tudo dos melhores itens, na minha opinião, que eu achei de legal, beleza, mano? Então se você quiser tá fazendo o seu avatar grátis aí com alguns desses itens aqui que eu vou tá mostrando, mano, vai ser muito top, porque só vai ter item legal aqui, mano. Eu tenho certeza que você vai gostar, mano, porque os itens são muito filé, mano, muito filé. E eu vou tá mostrando aqui alguns dos itens que tá disponível aí pra você tá fazendo, beleza? E, mano, é muito item, cara, é muito item de verdade. Eu tenho certeza que alguns você já vai tá sabendo, mas você pode olhar, pegar o item e passar despercebido. Às vezes você nem vê que o item é legalzinho, por isso que eu vou tá mostrando aqui pra você, beleza? Então se você gostar, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, que vai tá me ajudando muito, beleza? Então basicamente é isso, mano. Espero que vocês gostem do vídeo, porque, mano, aqui é capricho, cara. Eu tenho certeza que você vai tá gostando pelo menos um pouco, né, cara? Então é isso, mano. Vamos lá. Lembrando, feliz ano novo aí pra todo mundo, mano. Feliz ano novo. Que esse 2021 seja melhor pra todos, mano. Pra todos nós aqui e feliz ano novo pra você e pra sua família, beleza, mano? Então é isso, agora vamos parar de enrolação aqui e bora lá. Beleza, mano? Eu tô aqui no Oblox e vamos tá mostrando aqui pra vocês. Inclusive, se você quiser entrar no meu grupo no Discord, tá aí na descrição. Entra aí, mano, porque direto eu tô conversando com geral. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês em breve lá. E eu vou gravar um vídeo daquela brincadeira que o mestre mandou. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou tá fazendo lá no Discord. Então, se você entrar lá, mano, você pode participar do vídeo, beleza, cara? E se você quiser tá me dando follow aqui no Oblox, mano, tamo rumo aos 10 mil aqui, velho. Mas se você não quiser também, não precisa não, beleza? Aí você que decente, se você tiver com vontade, beleza? Mas se você querer ter uma chance, entra no meu grupo do Discord, beleza? Mas é isso, vamos parar de enrolação, cara. E vamos lá. Basicamente, a primeira dica é só um básico mesmo. Que eu acho que todo mundo conhece. Só que essa daqui eu só mostrei porque talvez algumas pessoas não conhecem, né? E também veio vários itens novos que eu acho que você não viu isso daqui. Basicamente, você vem aqui na loja ver todos os itens aqui. Muito fácil. Aí desce aqui pra baixo e vai tá aqui, ó, grátis, mano. Aí você só clica e GG, cara. Veio os novos itens aqui, mano. Então, se você não viu, cara, veio sim novos itens. Tipo esse chapéu aqui. Eu acho que esse chapéu não tinha, cara. E você pode tá vindo aqui e isso aqui tudo é itens grátis. Já chegou a quantas páginas que tem, mano. Só de itens grátis. Se eu não me engano, antes só tinha três, velho. Olha o tanto que tem agora. E olha, veio o textiste, mano. Então aqui, cara, tem tudo, 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 tudo que é grátis do catálogo do Roblox. Tá tudo aqui, mano. Mas basicamente, eu vou tá mostrando mais as coisas de evento. Porque é assim que vem os itens mais legalzinhos, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas tá aqui, mano. Eu acho que tem muita página aqui. Então, se você quiser tá entrando aqui, mano. Tá aqui, ó. Tem o do Naruto e do Sasuke aqui, mano. Então, mano. Dá pra você pegar. Se você gosta de Naruto, tem outro aqui. E, mano. Tem muita coisa aqui, velho. Muita coisa mesmo. E a primeira dica é essa daqui. Só que, mano. Eu tenho certeza que junto com as textiste, tem mais de 200 itens grátis aqui, mano. Mas só os itens aqui devem ter, sei lá, uns 100 ou 50. Não sei, mano. Então, pega aí, velho. Se você não sabia disso. E, tipo, eu sei que provavelmente você não vai pegar tudo. Até porque dá preguiça, né, velho? Você não vai vir aqui pegar um por um. Mas escolhe os melhores itens, velho. Pelo amor de Deus. Porque eu tenho certeza que sua skin vai ficar muito legal. Tipo, essa face aqui, ó. Essa face é muito bonita que você pode tá usando aí, beleza? Então, é isso. Essa foi a primeira dica aí. E agora vamos lá pros de evento, né, mano? Porque os de evento que são mais legalzinhos. Então, é isso. Deixa o like aí. Se inscreve, ativa o sino. E bora lá. O próximo dos itens aí é óbvio que vai ser a espada do Roblox Battle, mano. Aquelas três espadas lá foi até que meio difícil de pegar, cara. Mas se você pegou, eu tenho certeza que dá pra fazer uns avatares muito legais com aquelas três espadas, mano. E o mais legal é que dá pra fazer uma junção entre as três e ficar Roblox Battle escrito assim, nas suas costas, assim, pela espada, mano. É muito legal, cara. Então, se você não tem ou se você não usa e quiser tá fazendo um avatar grátis muito legal, você usa isso daí, mano. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, mano, a dar um visual filé pra sua skin, beleza, mano? Então, é isso. Agora vamos lá pra próxima dica. Essa daqui foi bem rápida, mano. Porque as espadas eu acho que todo mundo já sabe, né? E eu também não quero ficar enrolando muito pra tá falando pra vocês aqui as dicas. Então é isso. Bora lá. A próxima dica aí basicamente é as T-Shits. Eu acho que todo mundo aí conhece as T-Shits. Que basicamente você vai lá na loja aí de boa e pega qualquer camisa que você quiser, mano. Você vai lá e tira o print e upa a camisa pelo Roblox. E vai virar uma T-Shits de graça. Então, mano, essa é uma dica muito forte aí pra você que quer fazer um avatar legal, mano. Porque basicamente você vai tá pegando blusas grátis. É óbvio que não é a mesma coisa, né? Não é aquele negócio lindo, perfeito, assim. Que é você comprar, né? Que a camisa fica perfeitinha. Mas vai ficar bem legal mesmo, assim. Se você fizer direitinho, cara, na sua skin, beleza? Então, essa foi a dica aí. As T-Shits, mano. Porque T-Shits, cara, vai dar um visual legal. Principalmente se você não tiver Robux pra comprar uma camisa, beleza? Então é isso. Sem enrolação, já vamos lá pra próxima. Beleza, mano? A próxima dica aí é basicamente os códigos, cara. Sim, tem muito código disponível aí no Roblox. E você pode tá pegando esses códigos e fazendo uma skin legal. Porque tem código de várias coisas. Tem código pra negócio no ombro. Tem código de chapéu. De montão de coisa. Tem de asa. Tem muita coisa, velho. Então, se você quer saber todos os códigos. Meu vídeo passado, mano. Isso mesmo. Meu vídeo passado. Eu mostrei todos os códigos que ainda estão disponíveis no Roblox, beleza? Então, mano. Se você quiser fazer um avatar legal e tá em dúvida. Os códigos, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, mano. Muito, muito mesmo. E com os códigos e essa junção das duas coisas aí que eu mencionei no vídeo aí pra trás. Mano, seu avatar vai ficar perfeito, velho. Até melhor do que quem gasta Robux. Dependendo da pessoa, né? Então, mano. Você pode tá fazendo aí, cara. Porque vai te ajudar bastante. E se te ajudou, mano. Comenta aí. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino. Pra mim saber se você tá gostando, beleza? Então, é isso, mano. Vamos lá pra última dica, velho. Última dica. Não vou falar mais. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Então, vamos lá pra última. A última dica aí também é bem legal. É do evento Red Play 2. Pra você que não sabe, tem vários itens, mano. Muitos itens mesmo. E eu não sei, sinceramente, se todos os itens estão disponíveis. Mas eu acho que aquele colar, mano, ainda tá disponível, cara. E você pode tá pegando. E se todos os itens estiverem disponíveis, mano. Melhor ainda. Porque aquilo deu roupa grátis. Deu itens, mano. Isso mesmo, velho. Deu roupa grátis, mano. Olha isso. Primeiro evento eu acho que dá roupa grátis, cara. Deu itens de colar, deu itens de chapéu. Deu tudo, mano. Então, esse evento foi muito legal. Que com ele você pode tá fazendo a melhor skin de todas, mano. De todas mesmo. Porque deu muita coisa, velho. E com essa junção dessas três coisas que eu mostrei aqui ainda. Vai ficar muito melhor, mano. Beleza? Então, se você quiser tá fazendo faz aí. Porque, mano, a sua skin vai ficar bem melhor. E comenta aí se isso te ajudou de alguma forma, beleza? Que eu tô lendo todos os comentários. Então, basicamente, é isso o vídeo, cara. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Que também vai tá me ajudando muito. Igual eu ajudei vocês aqui agora a fazer alguma skin que você gostar. E eu mostrei todos os itens aí. Que você pode tá colocando na sua skin. E só tem item top, beleza? E também tem as t-sheet lá. Que é as camisas grátis, mano. Então, é isso, velho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.